Para a Europa, o Threads, novo aplicativo da Meta para rivalizar com o Twitter, é a nova sensação da internet. Milhões de usuários já fizeram cadastro nas primeiras horas após o lançamento, segundo o CEO da empresa Mark Zuckerberg. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, então quer dizer que já virou uma febre, pelo menos aí na Europa, por enquanto, é isso? Aqui na Europa ainda não, Tiago, eu vou explicar o porquê. Mas a Threads, ela tem ganhado um grande destaque por ter no último dia, em poucas horas, ultrapassado o número de 10 milhões de usuários. É algo realmente único para qualquer tipo de rede social que foi lançada durante a última década. Nós vemos que a tentativa de Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, é rivalizar com o Twitter de Elon Musk, que também é um dos grandes magnatas aí do campo da tecnologia e que ultimamente colocou novas restrições no Twitter em quantas publicações os usuários podem ver por dia caso não tenham o plano por assinatura. Por enquanto, não está certo se a Threads terá algo parecido, mas Mark Zuckerberg deixou claro que o objetivo é abrir esse aplicativo, essa nova rede social para a discussão pública. Nós vemos que esse novo aplicativo é ligado diretamente ao Instagram, porque segundo Mark Zuckerberg, o Facebook já não tem a mesma boa fama que tinha no passado e, portanto, muitos usuários conseguem também recompartilhar aquelas fotos que já foram publicadas na sua página da rede social de fotos. Aqui na Europa, o Threads ainda não foi disponibilizado, portanto, nós vemos que quase 450 milhões de pessoas ainda não têm acesso a esse aplicativo, já que falta bastante regulamentação e a Meta já teve problemas no passado com a União Europeia nessas questões sobre a coleta de dados e também os direitos dos usuários. Portanto, se alguém quiser me seguir no Threads, não vai conseguir apenas no Instagram por enquanto. Tá certo. Bom, estou seguindo por lá, mas então quer dizer que na Europa ainda não temos esse aplicativo disponível. Luca Bassani, microfone jovem para a Europa, até já.